Música Olha que maravilha Scrooches buraqueiras ali Quatro Obrigado, viu Sem palavras Sem palavras Corujas buraqueiras aqui no Estádio José Venção Conjunto para esportivo Em Matão Não dá vontade de parar, né Coisa linda É a natureza aqui No estádio José Carlos Venção Conjunto para esportivo e Matão Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma